Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bora fazer um vestidinho para boneca Baby Life super facinho e diferentão? Então, vamos lá. A gente vai precisar dessa parte aqui, que vai ser a parte da frente, uma tira para fazer o babado, nós vamos precisar de tecido para fazer a parte da frente, dois para fazer a parte das costas e uma tira para a gente fazer o acabamentinho. Eu não entendi nada. Bom, a gente vai fazer o passo a passo e o molde vai ficar disponível para vocês lá na minha página do Telegram. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui essa que é a tira do babadinho, nós vamos virar aqui e vamos fazer uma barrinha. Fiz, tá? Daí você vai dobrar ele ao meio e vai fazer uma marcaçãozinha, beleza. Daí você dá aquela reservadinha. Agora, nós vamos partir para cá. Aqui, a gente vai pegar um pedacinho de tira e nós vamos fazer o acabamentinho aqui da nossa golinha, aquele famoso viezinho. Ó, e assim ficou. Aí, você vai pegar e vai achar a metade. Você vai dobrar ele aqui e vai achar a metade aqui. Você vai pegar o babadinho, vai colocar ele assim, ó, direito, olhando para o direito, vai por uma agulhinha aqui, ó. Vou pôr uma agulhinha aqui e vai franzir todo esse lado aqui e todo esse lado aqui. Ó, passei aqui e ficou todinho assim, concorda? Só que antes da gente pegar, virar e passar a costura, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a parte do vestidinho e no molde vai estar marcado aqui, ó. Vai dar mais ou menos 3 centímetros. Você vai virar aqui e vai fazer uma costurinha daqui, aqui, aqui embaixo não precisa. Aqui, aqui e aqui na parte que vai ficar nas costas, aqui e aqui, aqui não precisa. Ó, passei a costurinha aqui, aqui e nesses aqui, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai ver aqui no molde, aqui da agulhinha, tem essa marcaçãozinha aqui, ó, que vai a parte das costas. Essa marcaçãozinha aqui é daqui. Daqui, aqui, que é a parte da frente. E aqui, que é a parte das costas, tá? Aí, você vai virar ele de assim e vai costurar. A parte das costas aqui, dando uma franzidinha de leve. Aqui, você vai costurar a parte da frente e a parte das costas. Ó, aí eu costurei essa parte aqui assim, tá? Pulei essa parte aqui, costurei a parte aqui e a outra parte. Sempre esse daqui, próximo desse, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, virar ele do lado direito. E agora sim, a gente passa uma costurinha aqui, pode ser um zigue-zague pra não desfiar. Aqui assim. E aí, ele ficou assim, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai dobrar e vai costurar dessa marcaçãozinha pra baixo. Vai fechar um lado e o outro lado. Aí, o esquinho ficou assim, tá? Aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Aí, gente, pra ele não ficar assim meio sem gracinha, eu vou pegar e vou colocar um bordadinho inglês. Desse pequenininho aqui, que tem dois centímetros aqui. Mas isso é opcional, tá? Ó, aí ele ficou assim, coloquei um barradinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar de um lado. A gente vai colocar um velcro do lado de dentro e um desse lado, do lado de fora. E assim ficou o vestidinho, ó. Essa parte de trás. Eu fechei aqui e dei um pontinho só aqui embaixo pra ele ficar fechadinho. Mas daí, fica bem fácil de colocar na boneca, né? Agora, bora ver como que vai ficar na querida amiga boneca. E esse é o resultado do vestidinho. Ele ficou assim, a parte da frente. Assim nas costas. Ficou fácil de colocar na boneca, tá? Sem muitas dificuldades. E é isso. E o molde vai ficar disponível pra vocês. Um beijo e até a próxima. E aí E aí